Tudo pronto! Carpina vai conhecer nessa sexta-feira dia 18 de junho O melhor pastel da região Espresso Pastel, tá chegando Espresso Pastel Inauguração nessa sexta a partir das 5 horas da tarde Espresso Pastel, tá chegando Espresso Pastel O melhor pastel da região agora em Carpina Espresso Pastel, aonde? Na Avenida Doutor Severiano Jusafreini Em frente à Academia da Cidade Espresso Pastel, tá chegando o dia, tá chegando a grande data de você conhecer A Espresso Pastel em Carpina Entregamos por delivery, aceitamos cartões, aceitamos pix Informações, 98922 3035 Espresso Pastel em Carpina Carpina vai conhecer nessa sexta a partir das 5 horas da tarde Espresso Pastel Na Avenida Doutor Severiano Jusafreini Em frente à Academia da Cidade Essa você não perde Eu quero ver você dançar pra mim